Olá, pessoas do bem, bem-vindos ao canal. Andréia apaixonada por animais. Hoje o nosso vídeo vai ser curtinho. Vou falar com vocês sobre a importância de uso de luvas durante esse período de pandemia. Pessoal, essa daqui, essa daqui é a mais nova que eu comprei, paguei R$ 38,00, comprei essa semana. E eu tenho reparado que as luvas têm aumentado de uma forma, assim, absurda. Eu tô atrás ainda da que eu mais gostei, foi uma azul que eu comprei na época por R$ 23,00, logo no começo da pandemia. Se eu soubesse o quanto ia aumentar, eu tinha comprado umas 3, 4 caixas. Agora, fui procurar, o único lugar que eu achei dela estava R$ 60,00, a luva que eu paguei R$ 23,00 a caixa. Tá custando por aí R$ 60,00. Um absurdo. Então, pessoal, por que a gente tem que, deve, né, usar luvas? Se você trabalha, pessoal, se você trabalha com, mexendo em dinheiro, é de extrema importância que a sua mão esteja protegida. Bem, essa aqui que vocês estão vendo, é essa daqui, ó. É de latex, tá? Olha como fica na mão. Essa é de latex. E essa daqui, é essa daqui, ó. É de vinil. Olha como fica na mão. Bem, sinceramente, tanto a de latex, não, tanto a de latex, que é essa aqui, como a de vinil, elas soam muito na mão, tá? E olha, detalhe, eu não soo na mão. Minha mão não é aquela mão suada. Minha mão é sempre sequinha, mas quando eu coloco isso aqui, ela fica muito suada mesmo. Muito, 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 de grudar o material aqui, ó, na minha pele. No meu caso, é assim, não sei se é a mesma coisa com você, mas toda vez que eu coloco as luvas, a minha mão soa muito. Mas, voltando aqui, por que a gente tem que usar? Você que mexe com o dinheiro. Porque o dinheiro, como todos nós já sabemos há tanto tempo, o dinheiro é uma das coisas mais sujas que tem. E eu tava lendo uma reportagem que o coronavírus, né, covid-19, esse vírus maldito, ele fica muito tempo em objetos tipo moedas. Incrível que pareça, pessoal, as moedas, as moedas, ainda são mais, entre aspas ou sem aspas, mais perigosas do que as notas. Porque, devido ao material dela, o covid-19, ele vive mais horas, mais tempo nas moedas. E a gente mexe em moedas, a gente mexe em dinheiro o tempo todo. Então, você que trabalha mexendo com dinheiro, pra você não ter que ficar colocando álcool 70 na tua mão de 2 em 2 minutos, de 5 em 5 minutos, você use luvas. Mas, quando você usa luva, pessoal, não quer dizer que você possa fazer tudo. Ah, porque eu tô com luva, pronto, eu não preciso mais lavar minha mão, não preciso tomar mais cuidado, você tem que tomar todo o cuidado. Aqui, você usando a luva, você tá protegendo a tua mão. Pra tua mão não ter contato com o vírus que tá nas moedas, que estão nas notas. Mas, quando você tirar essa luva, você tem que tirar com todo o cuidado. Acabou de tirar, você vai lavar a sua mão com a água e sabão e passar álcool 70. E no período todinho que você estiver usando luvas, você não pode colocar a mão no seu cabelo, não pode colocar a mão no seu rosto. É a mesma coisa que você estivesse sem luva. Sem luva, a gente também não pode colocar a mão no rosto, né? Nem nos cabelos, pra não ser contaminado. A luva, ela só vai te proteger de você não ter o contato direto com o vírus que estão nas notas e nas moedas, ok? A luva vai te proteger disso. Mas, a sua luva vai estar contaminada. A sua mão não vai estar. Mas, a sua luva vai estar toda contaminada. Então, você precisa descartar. Isso aqui é descartável, tá? Descartável. Luvas são descartáveis. Por isso que você tem que ter caixas e caixas. Aqui já... Agora eu já perdi até as contas de quantas caixas eu comprei. Acho que é a quinta caixa já. Quarta ou quinta? Mas, acho que é a quinta. Então, são descartáveis. Eu uso, em média, no mínimo, três pares de luvas por dia, tá? Vem cem luvas em cada caixa. E as luvas vão ficar contaminadas. Mas, suas mãos não. Você descarta, lava a sua mão com água, sabão e álcool 70 e troca. Seca e coloca uma luva nova. Pra você voltar a trabalhar com uma luva íntima. Então, essa daqui é de vinil. Essa aqui que já tá até acabando, ó. Falta pouquinho. Aí, eu já comprei essa daqui. Tá? Você não pode esperar acabar pra comprar. Essa daqui foi cara. Foi R$38,00, gente. Tô tendo um gasto incrível com esse negócio aí. Mas, não posso e não consigo trabalhar se eu não tiver de luva. Eu mexo com dinheiro o tempo todo. Eu mexo em notas e moedas. Então, o tempo todo, minha mão tá assim, ó. Protegida. Eu não tenho contato. Eu tenho contato zero com dinheiro. Da minha mão. Minha pele da minha mão tem contato zero com moedas e notas. Faça isso você também, pessoal. Tá? Essa daqui, se eu não me engano, foi R$24,00. Aliás, essa daqui e essa, porque essa aqui é vinil. Vinil. E essa daqui foi mais cara porque ela é latex. A diferença de uma pra outra. Vou tá aqui pra vocês verem. Então, é isso aí, pessoal. Curta, compartilha e se inscreva no canal. Tchau.